A Zona Euro está à beira da recessão. O índice Sintix revelou uma forte queda na confiança dos investidores, abrindo a porta para o BC cortar novamente as taxas de juros na quinta-feira. A Zona Euro está a sentir uma enorme pressão. Segundo o relatório do índice Sintix, divulgado esta terça-feira, o indicador que mede a confiança dos investidores na economia do bloco caiu pelo terceiro mês consecutivo, 26% abaixo das expectativas dos analistas. Esta queda sinaliza uma esfera preocupante para a economia europeia. No que se refere ao índice global para a Zona Euro, recuou para negativos 15,4 pontos, o valor mais baixo desde janeiro. O diretor da Sintix afirma que a economia está ameaçada de entrar em recessão mais uma vez. A Alemanha surge no meio da situação, com os valores a caírem drasticamente para negativos 48 pontos, o nível mais baixo desde junho de 2020, indicando uma recessão profunda. Na Zona Euro, o índice que mede as expectativas dos investidores também desceu, atingindo negativos 20,3 pontos, refletindo um sentimento de desesperança entre os investidores. Manfred Hubner refere que estes valores, mesmo estando muito baixos, estão a cair novamente e que a economia alemã está a desmoronar-se abertamente. Mesmo com um cenário incerto, os investidores não esperam um contágio global dos problemas económicos alemães. As expectativas melhoraram ligeiramente em outras regiões, como nos Estados Unidos e na Ásia, excluindo o Japão. O barómetro temático do Banco Central subiu para 33,25 pontos, atingindo níveis vistos durante a crise da pandemia da Covid-19. Note-se que esta quinta-feira haverá uma nova reunião do Conselho do Banco Central Europeu, onde é esperado um novo corte das taxas diretoras. O barómetro temático do Banco Central Europeu,